O daguerreótipo é um objeto único. A imagem é obtida com uma câmera escura e ele apresenta uma estrutura muito interessante e diferente do que a gente está habituado a ver quando pensa em fotografia. Trata-se de um suporte, uma fina camada de cobre que é prateada e polida até ficar com uma superfície espelhada e sobre ela você tem uma amálgama de mercúrio e prata. A sensibilização dessa placa é feita com vapor de iodo e a revelação com vapor de mercúrio. A fixação da imagem nessa placa é feita com uma substância salina, o hipossulfito de sódio. Esses objetos são extremamente frágeis ao contato e mesmo ao ambiente porque todos os elementos que compõem o daguerreótipo são metálicos. Então eles têm a tendência a se oxidar. Ao longo do século XIX, à medida que eles eram confeccionados, eles eram totalmente protegidos. Tem toda uma estrutura que acompanha o daguerreótipo. Essa placa recebe como proteção um passepartum metálico, um lacre de papel, vidro, um lacre metálico e todo esse conjunto normalmente era condicionado em estojos, em estojos de época, revestidos de couro, de tecido, ou então em molduras que seriam os daguerreótipos em estilo francês. Eles eram comercializados em formatos padronizados. Nós vamos identificar como a placa inteira, meia placa, um quarto de placa. É assim que os museus hoje identificam os formatos padronizados dos daguerreótipos. Durante alguns anos, apenas o daguerreótipo era usado para fazer retratos, algumas vezes paisagem e mais raramente cenas de rua. Em 1852, o ambrótipo foi introduzido também e coexistiram. A prática do daguerreótipo e do ambrótipo coexistiram durante alguns anos. Em 1855, três anos depois, o ferrótipo também foi introduzido na prática dos retratos. A diferença entre eles é que o daguerreótipo tem uma superfície espelhada que oscila entre uma imagem positiva e uma imagem negativa, dependendo do fundo que ela reflete, que essa placa espelhada reflete. O ambrótipo também tem essa questão do negativo e positivo e quando você usa um fundo atrás da imagem, porque o suporte dele é vidro, então você usando um fundo escuro, você consegue visualizar a imagem em forma positiva. E se você retira esse fundo, você vê a imagem em forma negativa. A estrutura é um pouco diferente, porque o ambrótipo é uma placa de vidro com o colódio, que é a substância que a gente chama de ligante, e a prata que forma a imagem. Já o ferrótipo, ao invés do vidro, é uma fina placa de ferro que recebe o colódio e a prata formando a imagem. Esses outros processos também eram comercializados em estojos ou molduras. E o ferrótipo, eles também eram comercializados em passe-partout de cartão, o que barateou um pouco o processo e facilitou um pouco a comercialização dessas fotografias. Para conservar e preservar essas primeiras fotografias, os daguerreótipos, os ambrótipos e ferrótipos, são bastante limitadas, são objetos muito frágeis, muito sensíveis e que precisam de algum tipo de proteção para se preservar ao longo do tempo. O nosso trabalho aqui no Museu Histórico Nacional foi basicamente um trabalho de estabilização desses objetos. Não há nenhum banho que se possa fazer, nenhum químico que se possa usar no tratamento desses objetos. O tratamento envolve sempre uma questão de higienização e substituição, quando necessário, do vidro de proteção, utilização de novos lacres. Não há nenhum recurso que a gente tenha adotado invasivo que colocasse em risco a preservação desses objetos ao longo do tempo.